Olá meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia Do livro dos mestres ascensos, eu sou, mensagem de número 15 Eu sou o que o Criador é, logo, eu sou Deus em ação neste meu corpo e através de minha mente Assim se pode compreender que cada movimento que se faz é Deus em ação E cada pensamento na mente é a energia de Deus que capacita para pensar Este é um fato sem discussão Mas o homem ou o eu pode pensar mal e agir incorretamente Por isso, deve afastar-se da expressão falsa e externa para afirmar-se na interna Que emana da poderosa presença de Deus e dizer Eu sou Deus em ação no corpo e através da mente Muita paz